Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim do Coronavírus. É hora das últimas notícias da pandemia aqui por Farroupilha, pela nossa região, no Estado e também no Brasil. Hoje com os seguintes destaques. Farroupilha encerrou a terça-feira com 80 novos casos de infecção por Covid-19. Município segue com três cidadãos hospitalizados para tratamento contra a Covid-19 no Hospital São Carlos. Dois estão em leitos de UTI. Caxias do Sul alcançou somente na terça-feira quase mil novos casos de infecção por Covid-19. Aumenta o número de internações pelo novo coronavírus em Caxias do Sul e o município já tem mais de 50 pacientes internados na rede hospitalar. A maioria está internada em leito fora da UTI nos hospitais de Caxias do Sul. Estado do Rio Grande do Sul já ultrapassa 300 gaúchos internados em leitos de UTI para tratamento contra a Covid-19. Estas e outras notícias você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no Boletim do Coronavírus. De acordo com dados fornecidos e alimentados pelo painel Covid-19 do governo do estado do Rio Grande do Sul, o município de Farroupilha contabiliza no Hospital São Carlos na terça-feira três pacientes internados com coronavírus. Todos casos confirmados e todos os três estão internados então na Casa de Saúde aqui em Farroupilha. São dois pacientes com Covid hospitalizados em leitos de UTI no Hospital São Carlos e um paciente com coronavírus internado em leito fora da UTI aqui no Hospital de Farroupilha. E ainda temos um outro paciente, é um caso suspeito de Covid-19 ainda não confirmado que está internado na UTI do Hospital de Farroupilha. No entanto, são três casos confirmados de Covid hospitalizados e ainda um caso suspeito internado em leito de unidade de terapia intensiva. A nossa UTI do Hospital de Farroupilha fechou a terça-feira com dez leitos sendo utilizados. Dos trinta leitos, dez ocupados. Nós temos dois pacientes Covid, um paciente suspeito de ter contraído a Covid-19 e mais sete pacientes que não são Covid e nem casos suspeitos. A maior ocupação dos leitos de UTI no Hospital de Farroupilha acontece junto aos leitos particulares. São sete leitos de UTI particulares no Hospital de Farroupilha e temos quatro deles ocupados. Então, mais da metade dos leitos de UTI particulares do Hospital São Carlos estavam ocupados ao longo da terça-feira aqui no município. A Prefeitura Municipal de Farroupilha divulgou o boletim com os números da pandemia no final da tarde da terça-feira. 80 novos casos da infecção foram confirmados somente durante a terça-feira aqui em Farroupilha. E o município também já tem 584 pacientes que estão ativos com o vírus no momento. Ou seja, são cidadãos que contraíram a infecção e que ainda estão em processo de recuperação. A maioria, menos mal, está em casa, em isolamento, não está necessitando de internação hospitalar. Vamos passando também os números oficiais e atualizados da pandemia em Farroupilha. Desde o início da pandemia, lá em março de 2020, Farroupilha já soma um total de 11 ou 12.683 pacientes que positivaram. 12.683 cidadãos de Farroupilha contraíram o novo coronavírus. 11.914 conseguiram se recuperar. Farroupilha tem até o momento 185 óbitos pela Covid-19. E nesta terça-feira eram 584 pacientes ativos com o vírus aqui no município. Esses são os números do município de Farroupilha. E mais uma vez tivemos bastante movimento também ao longo da terça-feira no centro de atendimento para enfrentamento da Covid-19, a conhecida UPA coronavírus aqui no município. Menos mal, novamente eu digo isso, que a maioria dos que estão testando positivo não estão necessitando de internação hospitalar. Se tivéssemos o grau de internação como a gente tinha no passado, certamente não teríamos mais vagas no hospital aqui de Farroupilha. Vamos agora para as informações da cidade de Caxias do Sul. A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul informou no final da tarde da terça-feira de que foram quase, olha só, quase mil novos casos confirmados somente na terça-feira. Foram 949 casos que testaram positivo na terça-feira. Caxias do Sul já tem 78.664 casos de Covid até o momento. O município volta a ter aumento também do número de casos ativos. São em torno de 1.200 cidadãos de Caxias do Sul que estão ativos com o vírus no momento. Menos mal também que Caxias do Sul não registrou óbito nos últimos dias. Estamos ainda com 1.460 óbitos pela pandemia em Caxias do Sul. A vacinação em Caxias do Sul. Cerca de 398 mil cidadãos de Caxias do Sul já tomaram a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. E quase 359 mil caxienses estão com a imunização completa. Ou fizeram a segunda dose ou tomaram a dose única da vacina contra a Covid-19. A ocupação dos leitos e UTI clínicos em Caxias do Sul segue preocupante. Na rede hospitalar particular de Caxias do Sul, a ocupação está acima de 80% da capacidade. Estavam sobrando só 12 leitos e UTI clínicos que são leitos que internam tudo menos a Covid. Então, sobrava leitos no Hospital Virvi Ramos, ou melhor, no Hospital Saúde e no Hospital do Círculo. O Hospital Pompeia, o Hospital da Unimed e o Hospital Virvi Ramos todos estão lotados. A ocupação dos leitos e UTI clínicos na rede hospitalar que atende ao SUS em Caxias do Sul também continua alta, 90%. Sobrando só 4 leitos e UTI clínicos na rede hospitalar do SUS em Caxias do Sul. São 3 hospitais, o Pompeia, o Geral e o Virvi Ramos. O Virvi Ramos lotado e nós estamos com 3 leitos disponíveis no Hospital Pompeia. Dos 20, 17 estão ocupados e 1 leito só no Hospital Geral em Caxias do Sul. Com relação aos leitos e UTI para Covid, tanto particulares quanto pelo SUS em Caxias do Sul, tem uma boa oferta ainda disponível se precisar. Agora o mapa de internações pela Covid-19 em Caxias do Sul aumentou o número de pacientes internados com coronavírus em Caxias do Sul. Já são mais de 50. Há uma semana estávamos com menos de 20 internados. São 11 pacientes Covid internados em leitos e UTI e 42 pacientes com Covid internados em leitos fora da UTI. É aqui que tem aumentado o número de internações. Um total de 53 cidadãos estão hospitalizados na rede hospitalar em Caxias do Sul para tratamento contra a Covid-19. Vamos agora para Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves, no Hospital Taquini, 2 pacientes com Covid internados na UTI. E 9 pacientes com coronavírus internados em leitos fora da UTI. 11 pacientes hospitalizados para tratamento contra a Covid-19 em Bento Gonçalves. Vamos agora para as informações do Rio Grande do Sul e olha a explosão de casos aqui no estado. Somente na terça-feira o Rio Grande do Sul confirmou 17.416 novos casos da infecção pela Covid-19. E aumentou um pouco o número de óbitos também. Chegamos a 22 óbitos nesta terça-feira. O Rio Grande do Sul tem 1.612.300 gaúchos que já testaram positivo para o novo coronavírus. Aqui no estado, 36.552 gaúchos perderam a vida vítimas da pandemia. A ocupação dos leitos e UTI no Rio Grande do Sul se mantém levemente abaixo de 50 ou de 60%. Era de 54,7% na tarde da terça-feira. Com uma média de 1.730 pacientes internados. Porém, mais de 300 cidadãos estão hospitalizados no Rio Grande do Sul nas UTIs para tratamento contra a Covid-19. Também, em questão de uma semana, dobrou o número de pacientes com Covid internados nas UTIs dos hospitais aqui do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul volta a se aproximar de 1.000 gaúchos internados em hospitais para tratamento contra a Covid-19. Tem os 300 UTIs e o restante está em leitos fora da UTI. Para concluirmos os dados do Brasil, o Brasil fecha esta terça-feira com mais de 621.300 óbitos pela Covid-19. E o país também ultrapassa 23,1 milhões de brasileiros que já testaram positivo para o novo coronavírus. Os números da segunda-feira. Na segunda-feira, 17 de janeiro, no Brasil, 162 mortes pela Covid. E um total de 76.345 novos casos de infecção foram confirmados só na segunda-feira. Os números da terça-feira serão bem maiores do que tudo isso. E também agora algumas notícias rápidas. No Brasil, no Rio de Janeiro, disparou o número de internações por Covid nos hospitais cariocas. Foram mais de 650 pacientes que deram entrada na rede hospitalar do Rio de Janeiro somente nas últimas 24 horas para tratamento contra a Covid-19. Pelo mundo, o Reino Unido registrou o maior número de mortes por Covid-19 em um ano. Foram 438 óbitos em 24 horas lá no Reino Unido. E uma última notícia, a França, na Europa também. A França bateu recorde do número diário de novos casos de infecção por Covid-19. Foram mais de 464 mil novos infectados na França em 24 horas. Recorde da França. Essa situação não está nada favorável também lá fora e aqui no Brasil. Já tivemos no Rio Grande do Sul as primeiras mortes também provocadas pela variante Omicron. Então, muito cuidado, cuidado e cuidado e prevenção são as palavras do momento. Estas são as informações aqui no Boletim do Coronavírus, do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. O Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati.